Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Bora rodar a farra de colecionador, vamos ver se tá fácil pegar o bandeirão que voltou e ver qual é que é, gente, bora conferir comigo, tá? Então, primeiro lugar, galera, como vocês podem ver, né, voltou aí a farra de colecionadores, voltou o bandeirão, vamos ver se tá fácil, se não tá, como é que tá. Primeiro lugar, galera, é o seguinte, tá, a gente pega um giro, gasta 9 dimas e o giro especial, né, que tem uma chance melhor, aí você gasta 49 dimas, tá? Aí, se você usar 5 vezes, né, o giro especial, você garante um prêmio especial, então, 5 giro especial, né, daria 250 dimas, você garante um item especial. Agora, vamos ver se na prática tá fácil ou não tá, vamos ver aí qual é que é, gente. Então, vamos começar com o giro especial, vamos ver, opa, consegui a arma. Ah, então, galera, aqui eu já achei um pouco estranho, o valor vai aumentando, como vocês podem ver, tá vendo? Não, era 50, agora o giro especial já foi pra 99 dimas, né, então, vamos ver. Beleza, ó, tô ganhando uns itens bacanas, mas aumentou, vamos de novo. Incubadora portátil, agora quarta vez, paraquedas onda especial, e a quinta vez, agora na quinta, vai vir um deles, galera. Mas deixa eu ver todos os prêmios primeiro, vamos dar uma olhadinha, o que que tanto pode estar vindo aqui pra gente, rapaziada. Bom, tem emote, o item especial seria o bandeirão, aí tem o pacote do Agente Cobra, carro esportivo, aí tem a bandana, né, e a parede de gel. Então, como eu já rodei 4 vezes, agora vem um deles pra mim, né. Então, bora girar aqui. Beleza, eu ganhei o Agente Cobra, não conseguia pegar o bandeirão, mas tá show de bola, pelo menos o Agente Cobra conseguir ganhar, tá, gente. Só que aí, volta naquela pegada, você vai ter que rodar 5 vezes de novo, pra poder garantir mais um item desse. Então, é um pouco caro, né, gente. Se pôr aí no papel, dá mais de 2 dimas pra rodar tudo e tentar pegar tudo. Vamos rodar umas de 9, pra ver. Beleza, aí vem caixa. Caixa também. Caixa de arma fantasma. Incubadora portátil. Vamos rodar mais umas 3 aqui. Caixa de fragmento. Agora aumentou pra 19. Pacote de anjo da guarda. Beleza. Vamos rodar a última. Caixa aleatória. Bom, gente, eu vou ser sincero com vocês. Compensa? Depende. Se você quiser muito o bandeirão, a bandana, até que vale a pena. Mas agora, se não pegar o bandeirão nos primeiros 5 giros especial, aí compensa pra essa vez, senão vai ficar muito caro. Na brincadeira, eu gastei 300 dimas. Então, pelo menos eu garantir ali o meu querido pacote. A gente cobra. Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente cobra como tá. Vamos ver como é que ele ficou aqui. Pacote. Vamos dar uma olhadinha aqui, equipar ele. E vamos ver como ele tá. Gente, deixa eu só trocar a cara, porque a cara dele também não ficou do personagem, né? Deixa eu colocar aqui do personagem. Cadê o rosto dele? Deixar padrão? Beleza. Vamos deixar aqui padrão. Ah, beleza. Bom, deixa eu ver a roupa. Bom, a roupa do Agente Cobra é essa, tá, gente? Então, dá uma olhada. Essa é a roupa aí, a skin do Agente Cobra. Tá bem legal, né? Como vocês podem ver, ó. Achei bem estilosa. E, pelo menos, não ficou tão caro, né, gente? Agora, é o que eu falei. 70 rodais 5 vezes o giro especial e 5 vezes o normal. Que aí você vai gastar média aí de uns 300 dimas. Se não vier o bandeirão, aí separa, porque senão vai ficar muito caro, tá, gente? Então, é isso. Compensa só os primeiros 5 giros. Depois, eu acho que não vinga, tá? Então, ótimo dia pra todo mundo. Tamo junto e é nóis!